Do nada você cai. Hoje nós vamos falar sobre o efeito do vento sudoeste em algumas praias da região. Vamos começar com a praia do Forte de Cabo Frio. Mas antes, e se você tá dando aquele rolê aqui no Forte de Cabo Frio? E aí do nada você cai. Primeiro confere se você não pôdeu o seu dóculo para os ônibus urbanos. Depois mantenha calma. Já ensinei nadando de costas e de frente. Vamos manter de costas primeiro. A opção de subir pelas pedras não é uma boa opção. Porque tá batendo muito nas pedras. E você pode se machucar. Vamos passar longe delas. E vamos manter aquele nado calmo. Constante. E vamos pra praia. Eu não vou ter como gravar o tempo todo. Porque a câmera tá esquentando. Eu vou gravar as principais partes. Mantenha sempre longe das pedras. Ainda bem que a água tá quente. Tem que nadar muito. Uma nadadinha suave de algum tempinho. Quinze minutinhos. Forte tá lá atrás. E agora vamos difusar as duas mãos. Vamos mais um pouquinho agora pra gente conseguir chegar a bela. Não precisa manter a calma, galera. Bom, agora é a hora que a gente chega na parte da ondulação. Que é onde muita gente se enrola. Então, ó. Ou você fura a onda desse jeito. Ou quando vier a onda, você passa por cima dela. Mas isso aí tem que ser antes que ela quebrar. Talvez essa que dê. Cara, ela tava quebrando em mim. Agora você ir com a onda pra beira. Você vê que ela tá mais tão longe. Ela vai te empurrando. Vou segurar meu óculos, né? Porque eu já perdi muito óculos já. Agora vamos pra beira com a ondulação. Seis espelhos, galera. Começou a dar pé. Dá uns quiquinhos, uns pulinhos. Quando a onda vier. Nessa hora, a própria pressão do mar vai te arrastar pra beira. Já deu pé. Então tá aí, ó. Missão completada, galera. Aí, ó. Adoro o meu jeito, cara. Meu jeito aí dá um cara de ideia. Mas essa aí não foi difícil, não. Achei que ia ser pior. Até porque a prada forte não é totalmente aberta pro mar, né? Então acaba ficando fácil até com esse vento maral com o mar mexido. Bolezinha. Cara, olha o tamanho dessa água viva. Pô, essa aí foi criada no toadinho. Agora tem que voltar tudo andando pra achar o que tá escondido lá no forte. Lembrando, galera, que essas coisas não é pra você ou qualquer um sair fazendo, não. Eu surfo desde adolescente. Mergulho desde criança. Aprendi a nadar com 5, 6 anos de idade. Na verdade, 4 anos de idade já tava sendo criado dentro da piscina. E tenho uma piné de 4 minutos e meio. Ultimamente eu tenho tentado algum posicionamento físico. Não tenho treinado muito, malhado muito. Mas ainda tenho um bom posicionamento. Então eu consigo fazer isso de boa. Agora você que é leigo, não tenta não. Isso é só pra casa de emergência e você saber mais ou menos como você agir. Bom, vento sudoeste aqui na região dos lagos. Aqui em... Vamos falar de Cabo Frio e Arraial. Em Cabo Frio, aqui na Praia do Forte, é o vento maral. No entanto, lá na Praia do Foguete, a continuação da Praia do Forte, quase na Praia do Pontal. Ele já é um vento terral, porque a Praia do Forte faz um C, faz uma curva. Monte Alto, Figueira, né? Praia Grande, que é tudo a mesma extensão de areia. Vento maral também, o mar também vai estar sacudido. Por sinal, lá o mar tá gigante, vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar, mas já deixo a dica. Praia das Contas e Praia do Peró. Se você chegar aqui e ver a Praia do Forte desse jeito, tudo mexido, sacudido. Praia das Contas e Praia do Peró é o vento terral. Lá vai estar lisinho, igual algumas partes que eu vou mostrar pra vocês, como a prainha. E também a parte sul da laguna. A parte sul da laguna, que é em próprio Monte Alto e Figueira ali. É... Ponta da Caíra, que é aqueles lugares todos ali. Vai estar bem tranquilo ali. Mas como a laguna faz umas pontas pra dentro da laguna, a parte esquerda da Alcaíra vai estar sacudida. Não com tetanulação, ela vai estar sacudida. E a Praia do Pneu também vai estar um pouquinho sacudida. No entanto, lá do direito, dessas duas pontas, vão estar lisinho, lisinho, lisinho. Assim como o Figueira e Monte Alto. No entanto, do outro lado da laguna, a parte de Araruama, não pra Seca. Pra Seca vai estar lisinho. Mas centro de Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, vai estar com a laguna bem sacudida também, por conta desse vento aí que vai ter atravessado a lagoa toda, fazendo ondulação, fazendo ficar mexido. Então, vento sudoeste, parte sul da lagoa, ok. Vento, parte norte, bagunçado. Vento nordeste é o contrário. Parte norte, ok. Parte sul, um pouco bagunçado. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte aberta do forte aqui. Aqui você já vê bem sacudido já, ó. A parte que a gente sai de jet direção Arraial, essa parte que seria muito difícil navegar. Por sinal, tem um jet test que eu fiz. Um marco de jet que já tinha mergulhado dentro da água. Vou pegar a chave da moto que eu escondi no mato. Aí, galera, família de seguidores aí, galera. O Bruno, meu xará, e lá de São Paulo o seguidor. Nome? Edson. Verônica. E vocês? Gustavo? César. César? Henrique. E Henrique. Obrigadão, valeu, Bruno. Valeu, família. Vai sair hoje lá do canal. Valeu, gente. Legal, a gente sempre contando seguidores em toda a região aqui, né? E vou te dizer por que eu tô aqui hoje, por que eu vim pra cá, porque não foi pra fazer esse vídeo que eu vim, lógico que não. Na verdade, eu vim pra cá pra trazer a Vanessa, porque a mãe dela vai ser transferida hoje pra Sacuarema. Graças a Deus, minha sogra tá quase 100%. Já tá andando e tudo. E... Fazer a chave da moto. Dessa vez eu não perdi a chave da moto não, galera. Eu escondi. E aí a Vanessa tá lá com ela, porque a Vanessa vai estar na ambulância. E aí eu decidi vir aqui rapidinho pra gravar pra do Forte. Eu tive a ideia de falar sobre o Vento Sudoeste. Só que, uns três dias atrás, teve um camarada que viu aquele vídeo de eu passando a graçainha, nadando, né? O que fazer, como você se manter e nadar sem material e sem técnica, sem saber nadar. E aí eu fiz aquele vídeo. Falei até que foi fácil, foi tranquilo. Aí teve um camarada que falou que... Lá é uma baía. Baía não, lá é uma enceada fechada. Já errou por aí. Eita! Aqui na Praia do Forte seria mar aberto. Praia do Forte também não é mar aberto. E aproveitei que já tava aqui, que o vento é amaral, que o mar tá todo sacudido. E aí eu achei a roubeira. Falei, ah, esse cara é um bobão botar um comentário pros outros lerem. Se fosse na Praia do Forte, ele não faria isso. Aí gostei. Falei, é? Então não faria? Vamos fazer. Aproveitei que tava aqui. Não vim pra isso, mas já matei duas em uma. Não é pra qualquer um fazer, lógico que não, mas pra mim isso aí é tranquilo. Lembrando, gente, eu tenho bastante experiência no mar já, gente. Eu surfo. Na época que eu era mais moleque, meus vinte e poucos anos, eu gostava muito de pegar onda grande lá em Itaúna, na Laje de Fora, né, que a gente chama. Na verdade, no Laje de Terra. Não é Laje de Terra. Laje de Fora que é a Alonjona. Na Laje de Terra. E às vezes eu caía de uma onda muito grande e quebrava a prancha no meio. E aí eu tinha que voltar nadando. Caraca, era muito... Era mais que essa distância que eu nadei aqui brincando. Só que com onda de um metro e meio, dois quebrando na cabeça, né? E sem a prancha. Então eu tô acostumado já a estar nessas situações há muito tempo. Não sou nem mais um garoto, né? Tô com quase 40 anos. Tô com 39 anos. Mas pra fazer isso aí, da disposição, sim. Mas o dia na beira também tava de boa. Por mais que tivesse onda grande, é só você pegar jacaré com elas, surfar com elas. E foi bom porque eu também não queria molhar a câmera. Eu nem molhei a câmera, consegui levantar. O bode selfie é grande também. Por mais que seja a prova d'água, né? Ninguém merece estragar essa câmera que é água salgada. Bom, nem você vai ficar lá no Hospital Com a Manha. E vamos continuar o vídeo porque o objetivo hoje é mostrar o efeito do centro do sudoeste. Vamos mostrar lá a Monte Alto, a parte da laguna, a parte do mar pra vocês verem como tá hoje. O sudoeste tá forte. O nordeste é o que deixa aqui lisinho. Bonito. E é bom porque hoje o sudoeste, né? O mar não tava... tava mais difícil do que se tivesse o nordeste. Porque por mais que às vezes tenha onda, mas é aquela onda que é bonitinha na beira, o surfista surfando, né? E aí é mais fácil de você nadar no mar desse. Já no mar maral desse aí com ondulação pra lá e pra cá já é um pouco mais difícil. Então, foi fácil do mesmo jeito. Quando os meus haters vieram aí no canal, dá uma ideia melhor. Eu já entendi agora. Se você caiu aí nesse canal de paraquedas, foi pela capinha, foi pelo título, o YouTube te ofereceu, apareceu no Google, tá convidado a se inscrever no canal, deixar aquele like. Precisa muito do like de vocês, porque os nossos vídeos vão muito pro Google e no Google, quando vê lá, não tem acesso ao like e nem à inscrição. Então, peço muito aí a vocês que se inscrevam e deixem o like que vocês com certeza vão gostar muito do nosso conteúdo informativo, muita paisagem, muito entretenimento também pra vocês, galera. Se você não conhece a região dos lagos, você tem que conhecer, vai conhecer através do canal e com certeza vai se apaixonar pelos municípios aqui da região. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo de Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. Tem mais vídeos de Arraial, Armação dos Búzios e Cabo Frio, mas tem vídeos sensacionais dos municípios ao redor, galera. Bom, mas antes tive que vir aqui no Hospital Santo Isabel, a Vanessa quer falar comigo. E já que eu tô aqui, quero agradecer muito aí a equipe médica, os enfermeiros, o pessoal que quer fazer atendimento da galera aí, que fez... a minha sogra já tá se recuperando aí. Graças a Deus, fizeram um ótimo trabalho. Então, brigadão aí a todos os enfermeiros e médicos do Brasil, né, que estão sempre postos aí pra salvar vidas. Muito obrigado, galera. Mas antes de ir pra Laguna, pra mostrar, né, a Laguna e a Praia Maraberto lá em Monte Alto, vou mostrar aqui a Praia do Pontal pra vocês, que é a mesma extensão de areia da Praia do Forte. A Praia do Forte fica na direção daquela ilha ali que é do Pontal, tá? Mas é a mesma extensão de areia. E aí você vê, como eu falei pra vocês, a praia faz um C. né, é um C, um sinal bem acentuado. E aí faz com que o vento lá esteja batendo de frente, é o maral, e aqui acaba virando terral, porque o vento tá vindo de cá. E acaba batendo aqui, ficando luzinho, transformando aqui na parte terral da praia. Então você vê que a mesma praia, a mesma extensão de areia, pode estar de duas formas diferentes. Pode estar tudo agitado, tudo mexido, enquanto pode estar bem paradinho. Tô agora aqui em Monte Alto, e como vocês podem ver, a laguna tranquila, um pouquinho de ondulação, mas nada demais. Mas isso na parte sul da laguna, como eu falei. Lá pro meio dá pra ver que tá com bastante carneirinho, né, que é a crista das ondas, da ondulação. E do outro lado, em São Pedro, com certeza não vai estar tão tranquilinho assim, não. vai estar com um pouco de ondulação batendo. Difícil a ondulação que vai causar corrente de retorno, que vai ser difícil pra alguém nadar contra ela, né, porque é uma laguna. Mas ainda assim um pouco de ondulação. E é onde tem os quiosquinhos, onde tem barraquinha, onde a prefeitura aumentou a extensão de areia, é logo ali, tá? Eu passei um pouco da muvucada, já aqui no paredão da ponta da Maçambaba. Agora vamos lá na praia de Monte Alto. É, e o marzão aqui em Monte Alto aí, ó. Muito agitado. É sacona mesmo, jogando até muito lixo pra fora. Poxa, um dia a gente vai conseguir fazer um mutirão pra limpar a praia grande toda, hein. A praia da Maçambaba, na verdade, né, que vai da praia grande lá em Real do Cabo até a praia da Barrinha lá em Saquarema. 48 quilômetros de praia e o dia a gente vai conseguir juntar um mutirão pra isso. Fala nisso, galera, vamos lá, hein. Já temos aí 11 pessoas pro mutirão de domingo, de amanhã e domingo, né, a parte vai ser amanhã, a parte vai ser domingo. Na verdade, a gente tá precisando de gente pra amanhã, 4 da tarde, se reunir na prainha pra ir até o ponto de limpeza do mutirão. E também precisando de mais patrocinadores ainda, hein. Também bastante de patrocinadores, mas quanto mais, melhor. E esse vídeo a gente vai fazer de tudo pra ele viralizar e as propagandas darem retorno pros patrocinadores. Gente, não vou lá pra Figueira, a laguna e o mar em Figueira é a continuação, é logo ali. Então a regra que a gente mostrou aqui se aplica pra lá também. Lá o mar vai estar do mesmo jeito assim, agitado e a lagoa vai estar também paradinho. Mas vamos dar uma olhadinha como é que tá lá praia grande hoje e a prainha também. E deixa o like que eu não vou nem em casa me secar ainda. Toma uma olhada lá naquela nadada na Praia do Forte. Aqui voltando pra cidade que eu encontro aqui, ó, passeio panorâmico de helicóptero aqui, Arraial do Cabo. Maneiro. E como Arraial e Búzios, né, também, eles são peníssolas, são cabo, né, são a ponta pra dentro do mar, isso acontece em várias praias diferentes, né. Uma praia vai estar agitada, do outro lado a praia vai estar tranquila. Bom, a praia é grande, como eu já falei, a mesma praia lá de Monte Alto. É a praia da Maçambaba, também recebendo aí o mar agitado, né, recebendo o vento amaral, a ressaca. Uma água bem avermelhada, não sei se são microalgas, se é maré vermelha ou se são as algas, mas uma água bem avermelhada. E por isso, vamos lá na prainha ver como tá a prainha. Tá desse jeito também, essa água também tá escura, avermelhada. E você vê que aqui mesmo a praia também fazendo um círculo, um C, né, ela não tem a parte que recebe o vento terral. Ela fica o vento lateral, lá de Saquarema, e aqui já o vento maral. Isso pro vento sudoeste. Vai, ventaninha, ventaninha que tá, gente. E a prainha como previsto aí, totalmente diferente, galera, da Praia Grande. Paradinho, pouca ondulação, e muita gente, muita criança na água, muita gente brincando. Mas a água é muito esverdeada, infelizmente, se a galera conseguir fazer ontem também não vai conseguir fazer hoje, a gente vai ter que marcar o mergulho pro próximo dia de novo. A água tá muito escura. Vamos, então, terminar esse vídeo aí dando alô pros novos, quer dizer, novo membro do canal, né, o Kaique Gomes. Brigadão por entrar pra família Vick. Lembra que você tem desconto em nossos serviços, além, né, dos descontos normais que você já tem como inscrito do canal. Como membro do canal, tem mais desconto em nossos serviços também. E os selos pra você estar utilizando nas estrelas do vídeo nos comentários. Quero agradecer também a Cida Barros por ter renovado o seu login de membro e quem renovou também o seu login de membro, a Michelle Guimarães. Brigadão, gente. Lembrando que hoje é o último dia pros patrocinadores do próximo mutirão, que vai ser amanhã e domingo, sábado e domingo. Hoje é o último dia pra gente estar arrecadando dinheiro dos patrocinadores pra estar organizando, comprando material, comprando tudo, tem que comprar. E também, você querendo participar, fala com a gente nos comentários que eu mando o número pra vocês pra fazer parte do grupo e vocês entrarem nesse grupo que vai estar ajudando a dar o bom exemplo pra natureza e ajudando a natureza, né? Na verdade, ajudando a dar o bom exemplo pro ser humano que tá porquinho pra caramba ultimamente, né? Por sinal, esse meu cenário aqui não ficou muito bom não hoje não, hein? E vai estar ajudando a natureza a estar dando uma respirada porque essa semana ficou muito suja o raio do cabo. Infelizmente, o mutirão não é um mutirão tão grande. Vai fazer uma diferença, é lógico que vai fazer, vai ajudar, mas quem sabe aí vai dar um bom exemplo pros próximos mutirões, tá? Pra estar com mais gente. E pra vocês que vão participar, eu já vou agiantar. Vai ter uma surpresa pra vocês, hein? Vocês que vão estar participando no mutirão como voluntários, vai ter uma surpresa pra vocês. Então é isso, galera. Deixa o like, compartilha com seus amigos e mais uma vez, obrigado aos meus haters por estar sempre dando umas ideias de vídeo aí. Tchau.